Fala pessoal, oi gente, mais um super vídeo aqui no canal e hoje é com a energia da Nossa Senhora Aparecida. Você vai mentalizar tudo aquilo que você quer, para você que tem fé na Nossa Senhora, você vai pensar em tudo que você deseja na sua vida, vai entrar em sintonia, vai escolher uma das cores que aqui estão, uma dessas cores vai te representar, então você coloca a sua energia, nesse exato momento você se isola, fica sozinho ou sozinha, para você canalizar maiores energias, para você ter a sua resposta para o seu momento. Lembrando que é uma tiragem generalizada, tá? Essa tiragem não substitui nenhum tipo de ajuda da medicina, nenhuma ajuda de psicólogo, tá? É uma tiragem generalizada. Para você ter uma tiragem com a sua energia, nosso WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo. Temos consultas completas e também promoções para quem não pode pagar uma consulta completa, tá? Tem uma promoção de cinco perguntas, onde a resposta é dada no mesmo dia, via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Valor simbólico, tá bom? E fazemos e desfazemos também trabalhos na área amorosa, a prosperidade. Viva Nossa Senhora! Vou dar continuidade, caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Cristal amarelo, mensagem da Nossa Senhora aparecida para a sua vida. Energia é da Nossa Senhora, então coloque todos os seus pedidos com fé, da maneira que você achar melhor. E peça com fé para a Nossa Senhora aparecida, que ela abençoe todos que estão vendo esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Cristal da cor amarela, com a energia, já falei, da Nossa Senhora aparecida. Eu sou o cigano Igor. O baralho cigano de hoje vai te responder, hein? Qual é a mensagem da Nossa Senhora para você? Cristal da cor amarela, com a energia, já falei, da nossa Senhora aparecida. Vamos ajeitar aqui. Então, pessoal que escolheu o cristal amarelo, mensagem da Nossa Senhora aparecida para a sua vida nesse momento. Bom, a Nossa Senhora está trazendo para você a seguinte mensagem. Você está cansada ou cansado de alguma situação que parece que não tem melhora, que parece que nada acontece, que está estagnada e muitos de vocês têm medo, sim, de ficar só ou estão só nesse momento ou estão precisando ficar só. Cada caso é um caso, por isso que eu falo que é uma tiragem para muitas pessoas. Então, o que está falando aqui é o seguinte. O momento é para você parar, pensar em você, se isolar um pouquinho do mundo para você buscar o seu eu, para você buscar dentro de você a sua força, a sabedoria, para que você possa transformar a situação que você está passando. O momento é de desacelerar, o momento é de você dar um tempo para você, se isolar, dar uma volta, fique só, faça uma meditação, faça uma oração, faça uma reza, seja ao nome for que você quiser dar para o que você tem que fazer. Mas o que está sendo falado aqui, o momento é para você desacelerar, você precisa ficar sozinho ou sozinha para você achar a melhor solução dos seus problemas. Fazendo isso, tirando o tempo para você, se isolando do mundo, você vai achar a saída e com isso você vai ter uma transformação para o seu atual momento, seja ele no amor, no financeiro, na saúde, porque tem muitas pessoas aqui que estão com muita pressão também na mente, na cabeça. Pensam em mil coisas ao mesmo tempo e nada dá certo, tá? Você fica botando determinadas coisas na sua mente e com isso a sua mente vai te pegando peças também. Então, por isso que é falado, para você tirar um tempo para você, para que você possa sim buscar sabedoria. Às vezes, é muito bom você colocar o pé no freio, analisar as coisas, entendeu? Sair de cena também é sabedoria. Feito isso, você vai ter uma grande surpresa, as coisas vão se movimentar e você vai atingir o seu objetivo, tá? A espiritualidade fala que esse é o momento de você usar a sua sabedoria, porque você é uma pessoa que tem sabedoria. Na área amorosa, tá? Para quem está querendo amor, você usando essa sabedoria, saindo um pouco de cena, você vai chamar a atenção da pessoa que você gosta e com isso você vai conseguir ter uma movimentação favorável na área amorosa. Para você que está conhecendo alguém, esse ser humano também já está encantado com você, tem sentimentos e vai permitir que esse sentimento possa fluir nos próximos dias. É uma pessoa que gosta de você, porém, é uma pessoa devagar, tá? Mas essa pessoa está nos seus caminhos, vocês vão sim ter algum tipo de relacionamento, tá? Mas não é uma pessoa que gosta de cobrança, é uma pessoa que está saindo de uma situação difícil justamente por cobrança. ou, para quem sabe que essa pessoa ainda não saiu de uma relação, essa pessoa pretende sair de uma relação onde está tendo muita cobrança, muitos sacrifícios. Na área financeira, na área financeira vem um crescimento, uma transformação. Para quem está precisando de trabalho, ó, trabalho chegando, prosperidade financeira, harmonia, harmonia, surpresas, e nesse trabalho você vai ter o ajuda, o auxílio de um amigo, de uma pessoa que vai te ajudar bastante. Mas é um trabalho que vai tirar você de algum tipo de sacrifício, de dificuldade. Na área da saúde, você está se medicando, está se cuidando, então com isso você vai ter essa melhora. Agora, a Mãe Iamanjá, através da Nossa Senhora Aparecida, está trazendo para você melhoras na sua saúde. Para algumas pessoas, a sua saúde, tá? Já está começando a melhorar, e você sabe disso, tá? Agora, você tem também que ser positivo ou positiva, e fazer o que o médico manda, fazer o que... o... o que uma pessoa responsável está te pedindo. Tem gente aqui que tem que se cuidar, e realmente é uma pessoa muito complicada, não gosta de... de se cuidar. Mas, no demais, eu vejo aqui que a situação, tá? Tudo o que foi falado aqui tem a ver com o seu uso da sua sabedoria. Chega o momento que você está cansada ou cansado, e não é vergonha nenhuma você sair de cena para você buscar sabedoria, buscar mais energia, buscar aquele fôlego que você precisa para você ter a sua prosperidade, seja ela no mundo, no financeiro. O importante é que a espiritualidade está trazendo para você que chegou a sua hora de ser feliz, de vivenciar a sua felicidade. Outra coisa que sai aqui, controla um pouco o seu ciúme ou o seu medo. Para algumas pessoas é ciúme, para outras pessoas pode ser o medo que você tem de alguma situação, entendeu? Aqui fala que tudo está da forma que Deus quer, e você é capaz de passar por qualquer tipo de problema, porque você veio nesse mundo para ser feliz e para vivenciar a felicidade. Então, esse foi o super recado aqui da Nossa Senhora Aparecida para o Cristal Amarelo, falando que as suas dificuldades vão passar. Essa moleza, esse mal-estar, essa sensação que nada acontece, isso vai passar também, é momentâneo, mas aproveita esse momento, se isola um pouquinho, busca sabedoria, pensa mais em você, e você verá como as coisas vão ficar bem mais interessantes nos seus caminhos. Cigano Igor não erra, tá bom? Esse, essa, aliás, foi a tiragem do Cristal Amarelo. Eu gostei, sinceramente. Se você não gostou, você pode escolher também outra opção, não tem problema nenhum, tá pessoal? Lembrando, é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, se não combinou com você, pode escolher qualquer outra cor, tá? Ou participar também da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776, está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Deixa eu beber meu cafezinho aqui, gente. Sem café, não dá? Fala pra mim, a sua cidade, o seu bairro, da onde você está falando. E vou fazer uma pergunta pra você. Você aceita que a Nossa Senhora Aparecida traga na sua vida prosperidade, amor, felicidade? Você acredita? Você tem fé? Coloca nos comentários aí, eu quero saber se você acredita na maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. Cristal da cor roxa, pra você que escolheu a opção número 2? Mensagens da Nossa Senhora Aparecida pra sua vida? Eita, que coisa maravilhosa, né? Que nesse exato momento você possa ter tudo que é seu por merecimento, que você possa ter a sua prosperidade, a sua felicidade, o seu perdão, que as suas mágoas, que as suas enfermidades, que tudo aquilo que possa estar atrapalhando a sua vida possa ser quebrado nesse momento. Salve todo o povo cigano, salve Nossa Senhora Aparecida. Cristal da cor roxa, hein? Mentaliza, mentaliza a sua vida. E se inscreva no canal, hein? Opa, vamos lá. Energia da Nossa Senhora Aparecida pra sua vida. Coloque nos comentários, hein? O nome daquela pessoa que tá doente, o nome daquela pessoa que você quer. Quando a gente pede pros outros também, acontece pra gente com mais rapidez, sabe? Então, pessoal, pra vocês que aqui estão em mais uma super tiragem, deixa eu acertar isso aqui, peraí, vai ficar bonitinho, hein? Pra vocês que estão aqui em mais uma super tiragem, revelação da Nossa Senhora Aparecida, mensagem da Nossa Senhora Aparecida pra você. Bom, iniciamos o seguinte, iniciamos da seguinte forma, você que está vendo esse vídeo, você está interessado em uma pessoa, pode ser do passado, pode ser do futuro, não importa, você está interessado em uma pessoa, e sobre essa pessoa que você está interessado ou interessada, vocês vão ter, assim, um início ou um recomeço, tá? Eu vejo uma intensidade muito forte acontecendo na vida de ambos, tá? Você tem a ambição de ter essa pessoa, assim como essa pessoa tem a ambição de ter você ainda, tá? E o Baralho Segundo responde pra você que haverá movimentações nessa história onde você vai ter algum tipo de vitória. vem o esclarecimento vem o esclarecimento e depois desse esclarecimento vem uma conversa que vai fazer com que vocês possam, sim, tá? Se aproximar ou reaproximar pra algumas pessoas. É alguma coisa que essa pessoa vai te esclarecer ou que você vai esclarecer pra essa pessoa e isso vai trazer uma transparência que vai mudar toda a forma que essa pessoa te ver. eu vejo que depois dessa conversa a energia do amor vai estar mais forte aí entre vocês, tá? E isso vai facilitar para que você possa ter essa pessoa do seu lado. Pra algumas pessoas que estão vendo esse vídeo esse ser humano é mais jovem que você na idade ou no pensamento, tá? Mas é uma pessoa sim, bem responsável e quando você tiver essa conversa com essa pessoa você vai ter boas notícias. Por quê? Essa pessoa vai se declarar pra você depois dessa conversa. Essa pessoa vai falar alguma coisa que você quer ouvir há bastante tempo ou você já sente e gostaria de ouvir pra quem está conhecendo alguém mas o importante é que isso vai fazer a diferença pra vocês, tá? Você está nos pensamentos dessa pessoa pode ter certeza do que eu estou te falando, tá? Quando vocês não estão juntos essa pessoa sente a sua falta sente saudades você já tem um lugar no coração desse ser humano e a conexão de vocês é muito forte, tá? Essa pessoa pra algumas pessoas que estão vendo esse vídeo esse ser humano quer renovar as coisas com você e pra outros você vai ser o amor realizado dessa pessoa. o fato é a mensagem em si quer dizer o que? Depois de um esclarecimento que vocês vão ter a harmonia vai prevalecer aquela energia do amor sabe aquela energia gostosa? Essa energia vai ficar mais forte e com essa energia mais forte haverá uma virada uma grande virada nessa situação que vai fazer com que vocês possam vivenciar esse relacionamento da forma que você que está vendo esse vídeo deseja ou seja vem aí o início do relacionamento ou um reinício pra algumas pessoas aonde você vai ter o seu desejo realizado será um relacionamento com estabilidade tá? e um relacionamento sério tá? não é brincadeira algumas pessoas vão casar com essa pessoa outras pessoas vão morar com esse ser humano tá? vem aí realmente um relacionamento sério com essa pessoa que você está na mente pode ser uma nova pessoa ou até mesmo uma pessoa que já esteve na sua vida que você já morou junto já teve uma família com essa pessoa e pra quem não teve uma família com essa pessoa você vai formar a sua família com esse ser humano essa pessoa tem esse desejo o que vale aqui é que a Nossa Senhora Aparecida traz essa energia de amor nos seus caminhos depois de um esclarecimento a sua vida amorosa com esse ser humano que você está pensando nesse momento vai pra frente sim até porque vocês estão muito muito mas muito conectados um com o outro por isso que você não tira essa pessoa da sua mente e muito menos essa pessoa tira você da mente dele ou da mente dela ah Igor mas a pessoa tem alguém se a pessoa tem alguém não importa se você acreditar na mensagem que está sendo falado pra você você falado ou falada é só você aguardar com fé ontem eu atendi uma pessoa a pessoa imagina nada disso que você está falando aí hoje a pessoa mandou uma mensagem nossa aconteceu tudo então o que eu estou te dizendo a energia é essa claro que não é pra todo mundo por isso a necessidade de você fazer uma consulta com a sua energia entendeu mas pra muitos pra muitos de vocês vai bater entendeu e outra coisa eu quero dizer a fé gente é tudo não adianta você ouvir mensagens e tal e não acreditar se você não acredita não perca nem seu tempo pra assistir entendeu se você tiver fé tudo na sua vida você pode porque nós viemos aqui tá para ser feliz ninguém veio nesse mundo pra sofrer isso é balela bota na tua mente imagina você Deus todo magnífico todo maravilhoso vai querer que você venha pra esse mundo pra sofrer tem gente que sofre ah Deus quer que eu sofra ah pelo amor de Deus vai fazer uma engenharia mental porque isso não é normal gente Deus não quer que ninguém sofra bom cigano Igor falando cristal vermelho energia da Nossa Senhora Aparecida deixa eu beber meu cafezinho desculpa eu falar assim gente mas pelo amor de Deus analisa vocês acham que Deus todo maravilhoso vai botar alguém no mundo pra sofrer não faz sentido faz para e pensa vamos lá cristal da cor vermelha energia da Nossa Senhora Aparecida vamos ver qual é a mensagem pra você lembrando não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu sigano Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp é esse que tá na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda a sábado via gravação de áudio pelo whatsapp ou gravação de vídeo pelo whatsapp fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais cristal da cor vermelha mensagens da Nossa Senhora Aparecida pra você que está nesse vídeo nesse momento se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho e compartilhe esse vídeo traz pra cá a sinergia bom, vamos lá pessoal o que que a Nossa Senhora Aparecida vem aqui nos dizer preste bem atenção aqui fala que nos próximos dias alguém pode fazer algum tipo de fofoca aonde pode trazer algum tipo de problema pra você então preste atenção se você se uma pessoa vier falar de alguém pra você saia de perto deixa aquela pessoa pra lá não dê ouvido porque é uma fofoca que a pessoa vai chegar vai jogar no seu ouvido entendeu e depois vai sair fora e quando você for comentar isso pra alguém se você for comentar logicamente a pessoa vai te botar no fogo então vai vir uma pessoa falar mal de alguém pra você você ignora sai de perto fala que não quer saber pra você evitar certos problemas pra você tá preste atenção nesse aviso que é um aviso sério bom aqui fala de um relacionamento que você não perdeu a esperança de ter e aqui fala pra você não perder essa esperança contanto que você tenha paciência você vai viver esse relacionamento tá se você não tiver paciência você realmente pode ir pra uma outra situação porque tem coisa melhor pra você o problema é que paciência pra você é uma coisa que quase não existe então aqui fala pra você se você não souber esperar fica difícil entendeu outra situação que é revelada aqui pra você elimina as dúvidas de uma situação que você tá querendo muito as suas dúvidas que estão fazendo essa situação dar errado porque você gera dúvida e com essa dúvida que você está gerando você coloca empecilhos nessa situação por isso que a coisa não acontece isso é uma certa imaturidade você mesmo tá cortando a sua sorte por dúvidas que você está colocando tá em situações que já era pra ter acontecido pode ser emprego trabalho no amor não importa muitas coisas não acontecem na sua vida porque você tem dúvidas coloca dúvidas e essa dúvida gera insegurança e insegurança gera uma energia negativa que não vai te dar nada são os caminhos tá você tem o hábito de falar um pouco demais até mesmo sem maldade e com isso você desperta a inveja das pessoas você desperta um olho grande em cima de você que está fechando seus caminhos pra algumas pessoas é até assim algum tipo de trabalho feito pra te trazer determinados prejuízos pra que você não consiga tá seguir em frente muitos de vocês estão sendo magiados ou foram espraguejados tá ou é inveja então aqui eu falo pra vocês o seguinte toma um banho de boldo entendeu do pescoço pra baixo pode ser qualquer dia da semana entendeu você coloca o boldo lá bota água pra ferver antes da água começar a ferver você lava as folhas de boldo coloca aí dez folhinhas de boldo e antes de ferver você fecha a panelinha você deixa lá desliga o fogo deixa o boldo lá você pode macerar depois ou você pode fazer dessa maneira que eu estou falando e joga esse banho de pescoço pra baixo toma um banho normal primeiro depois de você toma esse banho de boldo do pescoço pra baixo não se enxuga coloca uma roupa clara pega o que sobrar depois e joga no lixo mas esse banho vai fazer total diferença pra você que vai eliminar um pouco essas cargas ruins tá bom e aqui gente que eu posso falar pra vocês é o seguinte se apega à espiritualidade porque você é uma pessoa espírita porém é uma pessoa muito esplaguejada e pelo jeito você está tendo algum tipo de cobrança não tem como falar pra muitas pessoas por isso que o importante é você fazer uma consulta pra saber realmente o seu problema mas tem gente aqui que está sendo invejada outros estão com olho grande outros estão com magia aí não tem como definir mas esse banho de boldo vai ajudar muito de vocês tá bom tenta tirar a dúvida da negatividade da sua vida e se você usa muita roupa com a cor preta na sexta-feira aqui pede pra você evitar de botar de se vestir todo de preto ou você mulher ou você homem na sexta-feira evita colocar a cor preta pelo menos por enquanto pra você poder limpar um pouco essa energia aí cristal da cor vermelha se não combinou com a sua realidade assista o outro montinho ou participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico whatsapp 21 98 655 67 76 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais tá temos uma promoção de cinco perguntas aí tá resposta no mesmo dia de nove horas dezoito horas de segunda sábado mensagem da nossa senhora aparecida para sua vida mentaliza sua vida traz pra cá sua energia e vamos ver qual é a mensagem da nossa senhora pra você que está vendo esse vídeo traz pra cá sua energia por favor cigano Igor baralho cigano revela pra você qual é a mensagem da nossa senhora pra você se inscreva no canal deixe o seu like ative o sininho compartilhe esse vídeo a nossa senhora aparecida já está dizendo aqui pra você que quer o emprego o emprego está chegando é pra você que escolheu o cristal verde bom aqui é falado o seguinte olha só você tá vai vivenciar uma experiência com muito desejo nos próximos dias com esse ser humano que você quer vai ter sim esse encontro que vocês querem não é só intenção sexual essa pessoa tem amor por você ou já está gostando de você vai vir essa mensagem pra você que vai ser uma novidade boa você conseguindo conquistar essa pessoa esse encontro vai vir e vai ser a base de tudo vai ser o encontro que vai ser o ponto inicial pro seu relacionamento sério com esse ser humano aí essa pessoa vai te provar que quer você de verdade outra situação aqui pra você que está desempregado ou desempregada aparece aqui você fechando algum tipo de contrato de trabalho tá isso vai fazer total diferença pra você não é o emprego que você tanto deseja mas é o emprego que vai te fazer bem e vai ser o início da escada porque daqui pra frente sua vida só vai melhorar eu vejo você reiniciando a sua vida de uma forma maravilhosa teve gente aqui que teve perdas grandes na área financeira e agora vai se reerguer eu vejo também pra você que quer vender uma casa ou imóvel ou comprar aqui fala que vai ser concretizado isso tá elimina as dúvidas mas você vai conseguir vender sim tá aqui também fala tá de uma pessoa que está você que está vendo esse vídeo tem algum parente alguma pessoa que está com a liberdade reclusa essa pessoa vai ser liberta de alguma forma vem um alvará de soltura vem alguma coisa amocentando essa pessoa e essa pessoa sim vai fechar algum tipo de acordo e vai estar em liberdade essa pessoa vai ter uma segunda chance tá segunda ou terceira para algumas pessoas tá e aqui fala também para você que fez algum tipo de prova você vai ser chamada ou chamada nos próximos dias tá se não for chamada nos próximos dias é no início do ano que vem já mas você vai receber algum tipo de carta algum tipo de comunicação que você passou uma determinada prova ou você vai ser chamada ou chamada você vai estar sabendo disso falei simplifiquei o máximo que deu porque são várias energias se inscreva no canal deixe o seu like conta para mim nos comentários aí se eu acertei a sua situação tá eu sei que sim e coloque o seu nome na corrente de oração para Nossa Senhora Aparecida abençoar a sua vida compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like gratidão e deixe